Olha, aqui a gente tem um vaso legal, inclusive ele tem um pezinho de madeira. Eu pensei que era porcelana, mas não é. É uma resina, uma espécie de plástico, tá? Vários modelos, vários tamanhos, inclusive tem ele até marrom brilhoso. Bem bacana. O que a gente vai fazer? Um arranjo mais colorido, até porque como é verão, e esse daqui de repente a gente vai fazer para você colocar na sua cozinha, decorando ela lá na casa de praia. Então eu tenho, olha, uma espuma baby da Mizu. Eu vou colocar ela aqui mais ao centro, tá? E nós vamos utilizar, olha, para o preto, flores amarelas. Olha que composição legal. Então eu tenho, olha, o copo de leite. E aí, para não cortar, eu vou dobrar e eu quero todos na mesma altura. Então, olha o que eu estou fazendo. Dobrando o copo de leite. Que aí, quando, uma curiosidade, copo de leite é apenas da cor branca. Quando ele recebe coloração, e aí tem ele vinho, tem verde, tem esse, tem amarelo, que é esse aqui que a gente está utilizando. Qual o nome que te dá? Quem sabe? Oi, pergunta do professor. Quem acertar, depois vai ganhar um brinde. Oi. Em um, dois, três. Alguém? Não, né? Então, quando ele tem coloração, a zanterdésquia, que é o nome científico, recebe o nome popular de calas. Então, aqui não é copo de leite, aqui é calas. Então, calas amarela, calas vinho, calas rosa, calas verde e copo de leite só branco. Calas, copo de leite. Vamos lá, quem sabe na próxima vocês ganham um brinde. Então, assim, esse arranjo eu vou fazer para decorar a mesa da cozinha. Porém, como ele tem altura, ele não vai ser centro de mesa, tá? Então, você também pode colocar, tipo, numa bancada, lá na sua cozinha, em cima do móvel, do fogão, etc. E aí a gente vai fazer, assim, uma coisa mais alegre, mais descontraída, que você também pode utilizar, inclusive, na sua varanda. Não necessariamente só na casa de praia, tá? Então, assim, o meu arranjo vai ter esse ponto aqui central de calas. E olha que legal, essas hastes, esses galhos com limões sicilianos. Ah, e esse é a minha cara, é isso? Novidade, viu, aqui das Casas Oliveira, esses limões, olha. Dá até para você fazer uma decoração super bacana. E, de repente, olha, você ir emendando e fazer galhos para decorar uma escada para uma festa. Olha que bacana. E aí você vai colocando vários e depois colocar as flores. Então, como que vai ser esse arranjo? A gente vai distribuir agora os limões. Estou dobrando para evitar cortar, mas se você vai fazer o vaso e você quer ele menor, você pode, sim, cortar, tá? Aqui a gente dobra porque depois as meninas reaproveitam e colocam de volta para a venda. É uma opção, tá? Porque, de repente, se corta e o arranjo não é vendido, às vezes o cliente não quer levar porque está cortado. Pergunta. Por esse vaso ter pezinho, ele poderia também ser usado no chão? Sim, pode. Sim. Você pode botar no chão, você pode colocar na mesa, você pode colocar em vários lugares. E ele tem outros tamanhos também. É, e ele tem outras alturas, tá? E, de repente, dá para você fazer uma composição. Aqui, todas as alturas, formato. Eu vou colocar esse mais aqui na ponta e eu vou estar utilizando seis ascos dessa do limão. E, assim, um arranjo super rico. Inclusive, eu vou pegar mais três ascos. E essas ascos que eu fui buscar, eu vou estar utilizando elas mais ao centro. Eu quero elas aqui, ó. Próximo da minha calas. Não copo de leite. Meninas, esse cenário maravilhoso é um espaço novo aqui, viu? Na Casas Oliveira, onde vai ficar só as flores. Pois é. Então, se você ainda não conhece, venha conhecer a Casas Oliveira Home Decor. E teve ampliação de espaço, tá? Nós estamos com um espaço novo de flores e uma área nova onde foi colocado material escolar e brinquedos. Então, venha aqui conhecer e aproveita e faça suas compras. Olha, e aí, como o nosso arranjo já tem a Calas, eu vou utilizar também, nessa composição, essa orquídea maravilhosa que é a Oncídio. Também popularmente conhecida como, quem sabe o nome dessa? Chuva de ouro. Chuva de ouro. Eita, não devia falar, né? Pra quem acertar, ganhar um brinde, né, Onc? E o nome que se dá é pela coloração. Inclusive, existe ela na cor natural, na cor marrom, que é a chamada chocolate. E ela tem a essência de chocolate, o cheiro de chocolate. Na natural, quando você cheira, você sente o aroma de chocolate. É uma delícia. É mesmo? Eu não sabia. Tem a marrom, que ela tem a essência de chocolate. Bem legal. Olha, eu estou distribuindo algumas chuvas de ouro. E olha que arranjo lindo, alegre, para o verão, para decorar a sua varanda, para decorar a sua mesa, seja no apartamento, seja na casa de praia. E aí é super elegante. Vamos colocar aqui mais duas hastes, tá? Já perguntaram a Oliveira? Oi, gente, só afirmar, viu? Essa casa Oliveira não é a do centro. É a Home Decor. É aqui do bairro Salgado Filho, viu? É a Home Decor, é a loja nova. Né? Que estavam perguntando aí. Olha, eu coloquei o endereço. E aí, olha. Para praticamente finalizar o nosso arranjo, ainda vou colocar algumas tulipinhas. Olha que tulipa linda. E aí eu vou distribuindo as tulipas. Olha. Coloca aqui mais uma. Aqui mais outra. Deixa eu falar. Aqui. Como não entender. Gente, quem quiser fazer pergunta, pode ir soltando as perguntas, viu? Tem que ser rápido, porque é uma live rápida. A gente só tem 45 minutos para fazer essa apresentação. Então, assim, quem que tem dúvidas, quer saber sobre os arranjos, quer saber sobre as as flores, tem que ir perguntando logo no decorrer da live, certo? Porque realmente é um momento rápido. São só 45 minutos. Porque até se torna um pouco cansativo, né, Valmir? Então, a gente não pode demorar muito, certo? Então, quem quiser fazer pergunta, vá se aliantando, fazendo logo as perguntas, porque aí a gente tem como atender. Mas que tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Quem quiser um curso mais aprofundo, para saber mais as técnicas, o Valmir, geralmente todo ano ele lança um curso. Doze vezes para o seu mestre, né, Valmir? Provavelmente a gente vai ter agora fevereiro ou março. Isso, aí quem quiser... Estou só fechando com o representante, o distribuidor, a data melhor para vir as flores para a gente fazer. E aí esse curso vai ser com flores naturais. Isso, aí quem quiser participar, aí vai entrando em contato com o Valmir, com a Casa Oliveira Home Decor, que a gente está aqui disponível, à disposição e sempre. Nós somos parceiros, estamos sempre divulgando. Mas para algo mais contexto, para aprendizado, tem que ser concurso. Aqui é só uma live, é uma demonstração de ideias com 45 minutos. No máximo uma hora. No máximo uma hora. Então, olha, eu fui ali... E a questão do valor que estão perguntando, eu peço que entre em contato ou no WhatsApp com a Alice ou Grazi, ou então pode fazer aqui no directo. Eu fui na prateleira, peguei esse eucalipto, que tem essa coloração um pouco avermelhada nas pontas, alaranjada. E aí a gente vai mesclar para fazer o preenchimento desse arranjo, tá? E aí vai ficar super legal essa paleta, essa combinação de cores. Olha esse lado aqui que eu coloquei como que já está. E aí a gente vê que dá um realce, dá uma nova vida na composição. Quando você mescla o amarelo com o marrom, com o alaranjado. Olha como que está ficando. Um belo arranjo. Uma ótima opção de presente. De repente para você presentear a sua sogra, sua mãe. Se presentear. Ah, eu quero um arranjo alegre, um arranjo bonito para colocar na minha casa. Então, olha, é uma linda opção. E aí a gente finaliza a composição do arranjo. E se você tem alguma dúvida, manda a sua pergunta. Não se esquece de ir lá e se inscrever no meu Instagram, Valmi Paz Design Floral. Bem como no meu canal do YouTube. E você vai aprender a fazer diversos tipos de arranjos. Ok? Gostaram dessa proposta? Esse arranjo pode ser usado aonde, Valmi? Então, pode ser usado na mesa. Mas como decoração, não como centro de mesa. Olha a diferença de altura desse arranjo para esse. Então, óbvio que se eu utilizo esse como centro de mesa, eu vou poder conversar com as pessoas que estão do outro lado. Se eu coloco esse, atrapalha. Então, não dá, né? Olha a diferença. Então, assim, eu posso utilizar na mesa, mas como decoração. Vai servir o jantar, ele deve ser retirado, ele não vai poder ficar. Posso utilizar para decorar minha varanda. De repente, se você tem um buffet naquele imóvel na sua sala, você pode utilizar no móvel lá do buffet. Bem como você pode utilizar, tipo, em um restaurante, para decorar a ilha onde vai estar as saladas, onde vai estar as sobremesas. Você pode usar um arranjo, tipo, esse, num balcão para decorar uma clínica, um escritório de advocacia. Em vários ambientes você vai poder estar utilizando. Olha, fica bem legal, bem bacana. Tchau. Tchau.